O último bloco do nosso congresso. Estão sentindo falta já? Muito bem. Para finalizar esses três dias de trabalho, nós preparamos um especial de encerramento com o tema Provocações sobre Mérito, Desempenho e Resultados na Administração Pública. Vamos dar as boas-vindas ao nosso entrevistador, senhor Rafael Colombo. Jornalista graduado pela Universidade Metodista de São Paulo e pós-graduação em direção editorial pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Está na Rádio Bandeirantes desde 1999. Já passou pelas funções de repórter, chefe de reportagem e hoje apresenta o tradicional Jornal Gente, de segunda a sexta, das 8 às 10 horas. É responsável pela coluna Multicidade e participa diariamente do Jornal da Hora, das 13 às 14 horas. Passo a palavra, então, ao senhor Rafael Colombo. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Queria, inicialmente, dizer que fiquei muito contente de ser convidado para participar do encerramento desse evento e estava dando uma olhada, uma lida em casa, no que já foi discutido aqui, no que se pretende vai ser discutido aqui, e achei o tema ainda mais importante, mais relevante. Foi fácil para mim estabelecer uma conexão com o tema que está sendo discutido aqui, por causa do momento óbvio que o país atravessa. A gente tem visto aí uma série de manifestações. Aqui eu não estou fazendo menção a nenhuma dessas manifestações violentas, a esse descaminho pelo qual as manifestações se perderam. Mas estou falando, originalmente, do mês de junho, daquelas manifestações legítimas que foram feitas, inicialmente, por melhoria no transporte público, depois passou-se a divulgar muito mais o lema do não são só os 20 centavos, as pessoas passaram a exigir o desconto na tarifa, conseguiram, repito aqui, usando algumas vezes métodos que devem ser condenados sempre, qualquer coisa que utilize a força deve ser condenada, mas o fato é que a pressão das cidades, das pessoas, conseguiu fazer com que o preço das passagens fosse reduzido, depois que outros aspectos fossem avaliados, não só no transporte público, como eu disse, mas no serviço público como um todo. A partir daquela época que a gente começou a falar que a população ia passar a exigir o padrão FIFA. Então, padrão FIFA no transporte público, padrão FIFA na saúde, padrão FIFA na educação, essa coisa toda. E acho que aqui a gente vai ter agora à tarde, pelo menos é a ideia que eu tenho, de ajudar a proporcionar para vocês, uma discussão sobre como vocês podem ajudar a atingir o tal do padrão FIFA no setor público. O tema do nosso encerramento do Congresso sobre gestão de pessoas no setor público paulista é mérito, desempenho e resultados. Então, a nossa ideia é discutir aqui agora com os convidados como trazer para o setor público algumas boas práticas da iniciativa privada. Aqui eu faço questão de frisar que são as boas práticas, porque a iniciativa privada também tem práticas que são condenáveis, nem sempre estão divulgadas quanto as do setor público, é uma meia-culpa que eu acho que nós jornalistas devemos fazer, mas é inegável também que em termos de gestão, e aqui eu falo de maneira genérica, o setor privado está diante do setor público em muitas coisas, em outras não. Então, a ideia aqui é tentar debater como o mérito pode ser avaliado, pode ser aplicado no setor público, nas repartições públicas, e de que forma os governos, em todos os níveis, prefeituras, governos estaduais, governo federal, podem ajudar vocês e vocês ajudarem as pessoas a sentirem o tal do padrão FIFA. Por isso, eu acho que é completamente conveniente a discussão que vai ser estabelecida aqui, a partir de agora. Um dos desafios que nós vamos tentar esclarecer aqui é entender como é que isso pode ser feito, trazer, importar as práticas da iniciativa privada de meritocracia, de plano de carreira no setor público, trazer isso da iniciativa privada para o setor público, sabendo que o setor público, muitas vezes, é muito mais engessado do que a iniciativa privada. Na iniciativa privada, se o seu chefe tem orçamento, resolve te dar um aumento, ele assina um papel, te dá um aumento, te promove ou te demite, e bola para frente. Ele não tem que ficar dando muita justificativa para ninguém, o que é muito diferente do que ocorre no setor público. Então, esse é um aspecto que a gente quer discutir agora, aqui nesse fim de tarde, como é possível fazer isso, implantar técnicas da iniciativa privada num setor mais engessado, com mais problemas de financiamento, além de conseguir como comunicar isso adequadamente às pessoas. porque há uma ideia disseminada, muitas vezes é uma percepção real e muitas vezes é uma percepção imaginária de que o que tem Estado no meio, o que tem governo no meio, o que tem setor público no meio é errado. Não vai dar certo, vai demorar, não vamos atender. Então, a gente precisa tentar entender se isso é real ou se é muito mais uma percepção das pessoas do que o quadro que elas encontram efetivamente quando precisam de atendimento no setor público. Então, acho que tem esses dois aspectos que eu vou tentar explorar aqui agora nas entrevistas que nós vamos fazer. Como gerir unidades do setor público com pouca verba, com muita verba, o que é que dá para fazer com pouco dinheiro, o que é que dá para fazer com muito dinheiro, como, com nuances do orçamento, contemplar também os servidores públicos, necessidade de qualquer ser humano que trabalha, de projetar adiante um futuro para a sua carreira, um futuro econômico, um futuro profissional. A ideia que eu vou tentar passar aqui para os nossos entrevistados e tentar ajudá-los a expor isso para vocês é mais ou menos essa. Eu espero que vocês aproveitem e aproveito para agradecer de novo a presença de todos vocês aqui no encerramento do Congresso. E, para a gente começar o bate-papo de hoje à tarde, eu queria chamar o agente fiscal de rendas do Estado de São Paulo e coordenador de planejamento estratégico e modernização fazendária da Secretaria da Fazenda, o Evandro Luiz Freire. Por favor, Evandro. Evandro, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Evandro, a gente tem 25 minutos para bater papo aqui. Eu queria, inicialmente, para localizar as pessoas que, eventualmente, não conhecem pessoalmente, profissionalmente, não sabem qual é a sua função na Secretaria da Fazenda, queria que você explicasse há quanto tempo você está lá, exatamente o que é que você faz, que desse um rápido briefing para as pessoas entenderem, se localizarem no tempo e no espaço aqui. Ok. Meu nome é Evandro, eu sou agente fiscal de rendas, mas há quatro anos eu estou exercendo a função de coordenador de planejamento estratégico e modernização fazendária da Secretaria da Fazenda. O nome, às vezes, não é muito intuitivo, mas, na realidade, é a coordenadoria que dá suporte técnico para a Secretaria da Fazenda nas áreas de tecnologia, capacitação e gestão de projetos, gestão estratégia também. Então, lá na Secretaria da Fazenda, nós chamamos a Escola Fazendária, a FASESP, e a Escola Fazendária está subordinada a essa coordenadoria que, atualmente, eu coordeno. Você é o homem que desenvolve sistemas para arrecadar, então, é isso? Eu faço a gestão, digamos assim, mas toda a área de TI da Secretaria da Fazenda realmente está sob a minha gestão, e é uma área que só cresce. Aliás, hoje em dia, acho que tudo passa pela TI. E novas oportunidades de negócio, não só na área pública, mas na área privada, obrigatoriamente, hoje em dia, passam pela área de tecnologia. Você está lá há quanto tempo já? Eu sou fiscal de rendas há 15 anos. 15? 15 anos. Eu comecei na diretoria de fiscalização, cheguei a ser a diretora adjunta da fiscalização aqui no Estado de São Paulo, fui coordenador do programa da Nota Fiscal Paulista, participei desde o início da implantação, fui coordenador do programa até o início dessa atual gestão, e aí, quando eu assumi a função de coordenador, eu deixei essa função também, porque ia ser muito difícil acumular as duas coisas. Evandro, a Secretaria da Fazenda é o que, na gestão pública, muita gente costuma chamar de Secretaria Meio. é uma secretaria que não aparece muito eventualmente, aliás, não aparece para o público, para o cliente, como acontece com a Secretaria da Educação, por exemplo, Secretaria de Transportes. É uma área de prestação de serviço de assistência médica, é uma área meio que, como você falou, mas que é o que provê os recursos do Estado e que também faz a gestão financeira, contábil e assim por diante. Ela é absolutamente fundamental, é desnecessário que fala da importância da Secretaria da Fazenda, justamente por preparar o colchão onde as outras secretarias vão trabalhar. Que tipo de desenvolvimento você observou na Secretaria da Fazenda nesses 15 anos em que você está lá, mais precisamente nesse período em que você passou a exercer cargos de chefia, do ponto de vista de injeção de recursos para melhorar a gestão interna e o objetivo final da Secretaria da Fazenda? A Secretaria passou por uma transformação muito grande nesses 15 anos. Para você ter uma ideia, quando eu comecei a trabalhar, nós não tínhamos computadores, mal tínhamos mesas para trabalhar, nós tínhamos só o espaço, o prédio da Secretaria da Fazenda é muito grande. O mesmo prédio ali? Já, lá na Rangel Pestana, desde a década de 50, que aquele prédio foi construído para ser a Secretaria da Fazenda. Mas as nossas condições de trabalho naquela época ainda eram muito precárias, e foi mais ou menos naquela época, em 98 e 99, que nós começamos a informatizar a Secretaria da Fazenda. E com isso que a gente conseguiu melhorar muitos dos nossos processos e tivemos um pouco mais de efetividade e resultado naqueles nossos processos. Em relação ao pessoal, a nossa carreira era a carreira mais antiga, era o único cargo efetivo, tirando a área técnica, que eram os técnicos da administração tributária, mas era a maior carreira efetiva dentro da Secretaria da Fazenda. Hoje nós temos também outra carreira efetiva, que são os analistas de planejamento, orçamento e finanças, e outros cargos em comissão na Secretaria da Fazenda. Já existia a Escola Fazendária, não com a estrutura que ela tem atualmente, ela veio evoluindo, mas ela basicamente naquela época dava suporte à administração tributária. A Escola Fazendária faz... Qual é o papel da Escola Fazendária no desenho da Secretaria? É ela que promove toda a capacitação dos servidores da Secretaria da Fazenda. De qualquer servidor? De qualquer servidor. Nós temos hoje em dia o que a gente chama de um plano de capacitação, que inclusive nos últimos anos a gente tem usado o conceito de desenvolvimento por competências, ou seja, a gente mapeia todos os processos internos da Secretaria da Fazenda, identifica as competências necessárias para que o servidor possa exercer aquela atividade, e a partir daí a capacitação é orientada para o desenvolvimento daquelas competências. Isso antes da escolha do servidor? Vocês mapeiam a necessidade da Secretaria da Fazenda e depois vão atrás do servidor que mais se adapta àquele trabalho? Isso. Depois que o servidor ingressa, seja fiscal de renda, seja um cargo de comissão, seja um analista de planejamento, ele é designado para atuar em uma determinada área. Então, por exemplo, um fiscal pode atuar desde na fiscalização direta de tributos, ou seja, um auditor, propriamente dito, como pode atuar também em áreas de gestão ou outras áreas, por exemplo, de suporte tecnológico, trabalhar na área de TI. Então, é difícil uma carreira que, por exemplo, é uma nossa que tem formações variadas, não existe uma exigência na época do concurso de formação. Então, eu sou engenheiro, mas tem músicos, tem filósofos, filósofos, então tem N formações lá dentro. Todos estudaram para fazer o concurso, então todos vêm com aquele conhecimento básico de contabilidade, direito tributário e assim por diante. Mas, dependendo do local onde ele atua, onde ele vai prestar serviço da Secretaria da Fazenda, então ele vai receber uma capacitação específica para o local onde ele atua. E aí nós temos também programas de reciclagem, ou seja, para ele estar sempre atualizado naquela função, nas competências que ele precisa, como também a gente consegue, se ele mudar, por exemplo, de cargo, então ele vai ter outra capacitação que é necessária para o cargo onde ele vai atuar. Ou seja, não é porque é de um cargo específico que ele só faz alguma coisa, é pelo contrário, tem uma infinidade de funções ou de atividades que ele pode exercer. Então, só para ver se eu entendi direito aqui. O sujeito presta concurso, músico, ex-jogador de futebol, engenheiro, médico... Seja graduação em nível superior, no caso fiscal de renda. Ele vai chegar na escola? Sim. Na realidade, antigamente, nos concursos anteriores, ele já passava, antes mesmo de entrar em exercício, ele passava por uma capacitação de um mês ou dois meses, ele variava muito de acordo com o concurso. Mas nós entendemos que a variedade hoje em dia de atividades é tão grande, que para a gente fazer um curso que realmente abrangesse todas essas áreas, ele ia ficar um ano em treinamento até começar a trabalhar. Então, a gente preferiu, então, que ele entre em exercício, ele vai ser escolhido, ele dá preferência ou vai ser escolhido pela administração aonde ele vai trabalhar. E, a partir daí, ele já trabalhando, ele começa a receber essa capacitação. Então, todo fim de ano, a gente faz um levantamento junto com as áreas de negócio, da Secretaria da Fazenda, área financeira, área de contratações eletrônicas, área tributária, um levantamento dessas necessidades de capacitação. E nós elaboramos o que a gente fala de um plano de capacitação anual. Ele é aprovado pelo Secretário da Fazenda, ele passa a vigorar a partir de janeiro de cada ano. E ali já estão previstos todos os cursos que vão ser dados naquele ano. Isso é publicado, inclusive, no Diário Oficial, é divulgado para todos os servidores, tanto internamente como também para o próprio governo. E a única exceção que nós temos é capacitar servidores de outras secretarias, no caso deles usarem serviços da Secretaria da Fazenda. Então, por exemplo, o Ciafem, que é o nosso sistema de administração financeira do Estado, não é usado só pelos servidores da Fazenda, é usado por todas as unidades do Estado de São Paulo. Vocês que capacitam. E a gente dá treinamento para o pessoal para usar os sistemas que são geridos pela Secretaria da Fazenda. Não sei se você tem esse número de cabeça, mas quantos servidores no guarda-chuva da Secretaria? Nós temos em torno de 9 mil servidores na Fazenda e a gente dá custos para algo em torno de mais 1.000 ou 1.500 servidores de outras secretarias nesses outros cursos de capacitação. E o orçamento anual da Secretaria gira em torno de quanto? Da Secretaria, em torno de 450 milhões ano, sendo que mais da metade é TI, e tem alguma coisa de áreas, ajuda de custos, não estou falando de pessoal, folha de pagamento à parte, tirando folha de pagamento, em torno de 450 milhões ano. E como é que foi, você falou no começo aqui do nosso papo, do desenvolvimento mais intenso da área de TI nos últimos 15 anos. Como é que foi combinar isso com o treinamento do pessoal e, eventualmente, até com a substituição de pessoal? Isso aconteceu na Secretaria da Fazenda? A máquina substituiu o homem? Como é que vocês fizeram as duas coisas, caminhar juntas? Eu imagino que o início desse processo tenha sido traumático, porque a gente está falando aqui, você falou de uma realidade em que não tinha computador. Estamos falando de, não faz tanto tempo assim, começo da... Relativamente recente. Falando de uma secretaria de Estado que não tinha computador, uma secretaria importante. Tinha pouquíssimos, até porque nós só tínhamos sistemas de grande porte, sistema e-mail e frame, que eram hospedados na Prodesp, que é a Companhia de Processamento de Dados da cidade de São Paulo. E como é que se deu isso? Então, o acesso era muito difícil, não era muito amigável. Não foi um choque isso? Foi. Porque, a partir de um momento, chegou um pessoal na Secretaria da Fazenda que começou a investir em TI, em informatização. Eu imagino que houvesse uma resistência grande. Isso coincidiu com a... Na época em que eu entrei, foi que nós criamos esse departamento que hoje está comigo, que é o DTI, que é o Departamento de Tecnologia da Informação. E começamos a estruturar, naquela época, a nossa rede interna, a nossa intranet, começamos a conectar as nossas várias unidades regionais, que a Secretaria da Fazenda não é só aqui o prédio-sede. Nós temos unidades regionais, são 18 unidades regionais em todo o Estado, e começamos a interligar isso para poder ter sistemas corporativos, porque, até então, nós só tínhamos colegas que tinham um pouco mais de entendimento, e era um entendimento muito específico naquela área. E... Acho que não deve estar funcionando direito. O meu trocou. Agora está tudo bem? Ah, está bom. Estava segurando no lugar errado. Então, foi naquela época, inclusive, foi com uma... Hoje em dia, nós temos também programas de investimento com financiamentos externos, principalmente do Banco Interamericano. Hoje em dia, eu também sou gestor de um programa de financiamento que a gente está lá investindo agora na Secretaria da Fazenda, da hora de 150 milhões de dólares, na área de gestão, na área de capacitação, de informatização, e assim por diante. Naquela época, em 98 ou 99, nós também tivemos um programa desses, e foi a partir daí que a gente começou a informatizar a Secretaria da Fazenda, porque era tudo expediente em papel. Como é que foi esse processo? Eu queria que você falasse da relação desse processo com o cotidiano de quem trabalhava ali na Secretaria da Fazenda. As pessoas se mostraram dispostas a participar desse processo de renovação? Não, é claro, até porque houve uma revolução de lá para cá. Hoje em dia, você vê um profissional, há 15 anos atrás, um profissional hoje em dia, o profissional atual não vive mais sem a TI. Hoje em dia, você não vê mais ninguém sem um smartphone, sem um tablet. Então, era uma demanda. Mas, naquela época, era muito novidade, porque esses dispositivos ainda não tinham essa abrangência, esse alcance na data da população, até porque os sistemas também eram pouco amigáveis. A gente só falava de mainframe naquela época. Então, nós não detínhamos esse conhecimento. Então, nós dependíamos muito ou de contratações de terceiros, como no caso a Prodesto, ou depois contratamos terceiros para trabalhar na própria Secretaria da Fazenda. A grande, digamos assim, avanço que nós tivemos foi quando nós fizemos um concurso em 2009, onde nós contratamos fiscais de renda com especialização em TI. Então, a partir daí, a nossa área de TI praticamente mais do que dobrou de tamanho, e nós fomos capazes, inclusive, de começar a gerir e poder contratar mais terceiros para poder dar vazão a todas as demandas que eram reprimidas na Secretaria da Fazenda. Mas, por parte dos servidores, e até porque a revolução tecnológica também caminhou em paralelo, mesmo na iniciativa privada e assim por diante, então, já havia essa demanda do próprio servidor de ter mais facilidade para realizar o seu processo, onde ele atuava, para ele poder ter resultados mais rápidos. Então, a TI nunca foi mal vista, muito pelo contrário. Nós somos mal vistos porque, às vezes, a gente não entrega na velocidade que nós somos demandados pelo resto da Secretaria da Fazenda. E os resultados dessa revisão de todo esse processo, da mudança do papel para o documento eletrônico, ou do processo em papel para o processo eletrônico, deu, assim, uma agilidade para a gente fantástica. Então, não se falava em nota fiscal paulista sem TI. Todo o programa da nota fiscal paulista nasceu calcado em TI, porque ele é todo na internet, é todo por meio da internet. E desenvolvido na Secretaria? Todo desenvolvido internamente na Secretaria da Fazenda. Então, a TI permitiu que nós pudéssemos melhorar bastante os nossos processos e os resultados. E, na parte de capacitação, antes a gente precisava, nós não tínhamos servidores com essa capacitação específica, mas, de 2009 para cá, nós começamos a ter. Então, nós dependíamos muito de terceiros, mas, a partir de agora, nós temos um corpo interno que já é capacitado e que consegue gerir. Então, quando a área de TI nasceu em 1999, nós tínhamos meia dúzia ou dez fazendários. Hoje em dia, a gente está falando de uma área de TI que tem 170 servidores e mais de 400 terceiros. Ou seja, são mais de 600 pessoas trabalhando na área de TI para dar vazão a todas as demandas da área da fazenda. E esse pessoal é concursado? Os fazendários, sim. São fiscais de renda, são analistas de planejamento, são executivos públicos que têm alguma competência ou com conhecimento de área de TI que trabalham lá. E terceiros que são contratados. Eu te fiz essa pergunta de proposta porque é comum e frequente a gente ouvir, não só na administração pública aqui em São Paulo, mas, em geral, que quem arrecada tem preferência. Então, as secretarias de fazenda são as queridinhas dos governadores, dos prefeitos, porque, sem elas, eles não têm caixa para desenvolver as outras áreas. E, em que pese o fato de a Secretaria da Educação estar fazendo um grande concurso agora para contratar professores, a gente vai falar disso mais adiante, é também uma reclamação frequente de gestores de outras áreas. Falta de pessoal, dificuldade de obtenção de recursos para contratar gente, para conceder reajuste. Esse processo de aumento de quadro a que você se referiu, ele foi um processo natural? As exigências surgiram e esses espaços foram naturalmente sendo ocupados? Ou você acha que você, a Secretaria da Fazenda... É, só para esclarecer, não houve um aumento de quadro. O nosso quadro de pesquisa de rendas é em torno de 3 a 800 a 4 mil, nunca passou disso. Os concursos que a gente faz são só realmente para repor aposentadorias ou exonerações que tenham acontecido, mas nós não aumentamos o quadro. Desde que eu entrei na Secretaria da Fazenda, nós temos algo em torno desses 8 a 9 mil fazendários. O que está havendo é uma especialização do quadro. Então, fazendários que faziam trabalhos rotineiros, de só ficar, como a gente falava, fiscal, antigamente lambia papel, lambia nota fiscal. Agora ele não precisa fazer isso. Então, o tempo que ele levava para fazer auditoria em uma empresa, hoje em dia ele pode fazer em 3, 4 empresas. Quer dizer, a tecnologia trouxe esse ganho de produtividade e essa necessidade de uma capacitação cada vez maior nessa área de TI. Então, hoje eu posso dizer que qualquer servidor do Estado que trabalha, principalmente na Secretaria da Fazenda, se ele não tiver um conhecimento de TI, ele não realiza hoje em dia as suas tarefas. Por mais que os sistemas sejam mais amigáveis, sejam mais feitos para o usuário. Mas, hoje em dia, a TI, pelo menos para os nossos processos de arrecadação financeira, contábil, quer dizer, nada desses processos funciona hoje em dia sem a tecnologia. Agora, você é um profissional disputado no mercado. A gente vê aí nesses rankings que as revistas ou os jornais fazem das profissões do futuro, o analista de TI, engenheiro de TI, aparece no top 3 quase que em todos os rankings que são feitos. Vocês têm condições de competir com a iniciativa privada? Os profissionais de vocês são abordados pela iniciativa privada? Porque não é um profissional que sobra no mercado, é um profissional com um nível de especialização que vocês e a iniciativa privada precisam para desenvolver esses sistemas, por exemplo. Nós temos, pelo menos a maioria dos agentes ficados, que ainda tem mais ou menos uma remuneração paralela ao que se paga hoje na área de TI, ou até um pouco acima, pelo menos, de quem está iniciando. Agora, realmente, quem tem um perfil de TI muito avançado e que realmente na iniciativa privada tem condições de realmente desenvolver trabalhos melhores e pode ter condições de ter uma remuneração melhor, e infelizmente a gente perde, tanto que nós precisamos fazer isso. A gente não perde gente só com aposentadoria, a gente perde também pessoas que se exoneram ou para outros concursos públicos ou para trabalhar na iniciativa privada. Então, isso acontece, mas nessa carreira não é talvez um percentual tão relevante, mas em outras carreiras a gente tem uma rotatividade, às vezes, muito alta. E vocês têm algum programa de... E esse é um problema de gestão que a gente está enfrentando em outras carreiras, como carreira de nível médio, ou outras carreiras, às vezes, que são pessoas, às vezes, muito bem preparadas e que sempre estão buscando melhorar ou dentro do próprio serviço público ou na iniciativa privada. E dá para indicar, para perceber isso individualmente, por exemplo, que o funcionário tal tem perfil adequado para desenvolver tal função, tem vontade de desenvolver tal função, e é preciso abrir esse espaço para ele, em que pese o risco de ele não fazer essa função tão bem, mas é preciso avaliar o risco de ele sair da secretaria. Vocês têm como avaliar isso individualmente? Um projeto de carreira, um plano de carreira para cada um dos funcionários? Eu diria que nós temos um plano de carreira, mas essa avaliação é um pouco complicada. E isso, eu acho que a gente ainda tem alguns pontos a avançar em relação a isso, principalmente, como você falou, em sucessão. Então, a gente tem um profissional muito bom, às vezes, um chefe, um líder, e que a gente ainda não tem, talvez, um programa estruturado de reposição desses quadros. Eu já vi iniciativa privada que tem todo um programa, não de carreira, digamos assim, mas de exercício de função ou de desempenho de atividades, onde já existe toda uma preocupação em preparar os seus substitutos. Ou, digamos assim, alguém para que exercer aquela função, caso aquela pessoa saia. Mas, hoje em dia, a gente já tem, mesmo que não estruturado, a gente já faz, nunca deixa determinado trabalho só na mão de uma pessoa, sempre uma equipe. Então, a gente estabeleceu o conceito de equipe. Mesmo na fiscalização direta de tributos, os fiscais não trabalham mais sozinhos, eles trabalham em equipe. Então, é uma forma de a gente minimizar o impacto dessa perda de mão de obra, porque não tem uma pessoa sozinha cuidando de um determinado tipo de trabalho. Então, esse conceito do trabalho em equipe, que foi implantado na fiscalização direta por volta do ano 2000, e que a gente tem adotado também nas outras áreas da Secretaria da Fazenda, minimiza um pouco esse impacto da saída dessas pessoas que buscam oportunidades fora da fazenda. Um dos temas do Congresso é mérito. Existe pagamento por mérito, bônus na Secretaria da Fazenda, por desempenho, departamento que atinge meta? Existe? De que forma o senhor avalia essa política, se é que ela existe na Secretaria da Fazenda? Não, existe. Existe, foi uma das primeiras, implantado no governo do Estado de São Paulo, na Secretaria da Educação já havia o bônus e dentro da fazenda nós instituímos uma parte que a gente chama de uma participação para os resultados e uma bonificação para os resultados. Então, nós temos um planejamento estratégico, a gente define os objetivos estratégicos, as iniciativas, ou seja, onde queremos chegar, o que queremos realizar em um período de curto e médio prazo, e a partir desses objetivos nós definimos indicadores. Então, nós temos uma cesta de indicadores que nos dá uma visão de como nós estamos indo em relação ao planejamento estratégico e nós pensamos alguns desses indicadores para fazer um pagamento para os funcionários. Então, os fazendários têm em torno de 20% da sua remuneração, é uma remuneração variável que depende do alcance de algumas metas. Então, nós temos metas, por exemplo, de incremento da receita tributária, incremento da receita não tributária, satisfação do usuário externo, ou seja, fazemos pesquisa de satisfação com os usuários da Secretaria da Fazenda, contribuintes, advogados, o próprio cidadão, porque hoje em dia com a nota fiscal paulista a gente conseguiu alcançar... Atender diretamente o cidadão. Atendimos o contribuinte do IPVA, que é um cidadão que possui um automóvel, mas com a abrangência da nota fiscal paulista, que nós já temos mais de 15 milhões de cidadãos cadastrados, praticamente a gente pode dizer que uma pessoa em cada família de cidade de São Paulo tem um cadastro na nota fiscal paulista. Então, não era um público que nós costumávamos atender o cidadão comum. E isso foi um desafio muito grande para a nossa área de atendimento, manter a qualidade do atendimento com essa massa de usuários que nós não tínhamos e que passaram a procurar a Secretaria da Fazenda. Então, também tem um indicador que mede essa satisfação dos usuários, tanto do serviço presencial, como dos nossos serviços eletrônicos. Temos indicadores sobre transparência das nossas ações, incrementos de captação de recursos no exterior e assim por diante. Então, esses indicadores formam uma cesta que nós calculamos ou trimestralmente ou anualmente, dependendo do indicador, e é pago, então, para o servidor, de acordo com a área onde ele atua, esse bônus que nós já temos na Secretaria desde 2008. E isso mudou o jeito do pessoal trabalhar? Mudou bastante, não o jeito de trabalhar, até a própria maneira como ele via o seu trabalho internamente na Secretaria da Fazenda. Porque, mesmo sendo um órgão relativamente pequeno, comparado com a Secretaria da Educação, que tem centenas de milhares de funcionários, de servidores, mas nós temos unidades de trabalho muito distintas. Por exemplo, a área financeira e a área tributária eram muito isoladas. E, às vezes, quem trabalhava em uma área não tinha menor conhecimento do que outra área fazia. E, a partir do momento que a gente começou a divulgar o planejamento estratégico, divulgar esses indicadores, as pessoas começaram a se enxergar melhor dentro da instituição. Então, qual o meu papel dentro da instituição? Então, isso serviu bastante para entender, primeiro, o que ele fazia, para poder buscar o resultado. Que resultado é melhor, então, para a Secretaria da Fazenda? Que está colocado lá no planejamento estratégico. Como eu posso contribuir para aquilo? Quer dizer, então, não só realmente foi um incremento na remuneração do servidor, que não é uma remuneração, na realidade, porque ela é variável, mas ela permitiu com que o servidor se enxergasse dentro da instituição. E qual o papel dele na instituição? Talvez esse tenha sido o ganho maior que nós tivemos com esse bônus. É um bom negócio trabalhar na Secretaria da Fazenda, então. Olha, eu não tenho que me queixar, não. E se alguém tiver alguma reclamação de IPVA ou nota fiscal paulista, pode fazer agora. Só aproveitando, a gente está caminhando para o encerramento aqui do nosso papo. Você está trazendo aqui para a gente aspectos de avaliação, métodos de trabalho que são mais frequentemente, a gente ouve falar disso mais frequentemente na iniciativa privada. Você acha que isso é fruto de algum preconceito que existe, como eu disse aqui na abertura? As pessoas tendem a achar, e o público em geral, nós, jornalistas também, e às vezes pecamos por isso também, que o que tem governo no meio de algum jeito vai dar errado, em alguma hora vai entortar. E você está trazendo aqui exemplos de uma repartição pública que é gerida com métodos muito frequentes e muito comuns na iniciativa privada. Você consegue imaginar a Secretaria da Fazenda hoje sendo gerida de outra forma? Você acha que esse processo de gestão da Secretaria da Fazenda, ele está definitivamente implantado lá? Isso vai ser difícil de ser mudado? Para mudar, vai dar trabalho? Não, ainda não. Isso é tudo um processo. A gente está evoluindo, porque existe esse preconceito quanto... Eu mesmo sou vítima disso. Quando eu falo para um amigo ou para um cidadão que eu sou fiscal, você vê aquelas caras... A primeira coisa é se esconder. Você vê aquelas caras assim... Está bem, quer dizer... Então, ainda há essa visão da sociedade, e isso é uma das coisas que nós colocamos na visão da Secretaria da Fazenda, que é ser reconhecido pela sociedade realmente como um órgão público de excelência ou de referência. Ou seja, que a gente executa efetivamente o papel a que nos propomos. E que a sociedade confie no nosso trabalho. Então, esse é o nosso grande desafio. Ou seja, passar para a sociedade, que apesar de sermos servidores públicos, nós trabalhamos tanto ou mais do que qualquer servidor na iniciativa privada. É óbvio que nós temos problemas a enfrentar, como ela está falando ali, de desempenho. Nós estamos evoluindo bastante nas nossas metodologias de avaliação de desempenho. Porque até então, a gente tem várias avaliações independentes, cada carreira tem um modelo de avaliação separado. Então, a gente está começando a evoluir, tem um modelo de avaliação de desempenho um pouco mais, talvez, flexibilizado e um pouco mais transparente. Que não é individual? Não. Ou chega a ser individual? Chega a ser individual, mas ele varia muito. Ou seja, eu tenho modelos de avaliação que variam carreira a carreira, ou, às vezes, de unidade para unidade de governo. Eu acho que a gente tem que caminhar para isso para chegar, flexibilizar o que, hoje em dia, a gente chama de estabilidade. Hoje, por acaso, eu estava no metrô, indo para o trabalho, e vi um anúncio lá, desses cursinhos que preparam para concurso público, adquira a sua estabilidade. Quer dizer, não é essa... Você chegou lá, acabou. É, há uma distorção por parte da sociedade que concurso público é para garantir um emprego para a vida. E quem ganha, chega... Não estou generalizando aqui, mas deve ter muita gente que ganha o concurso e chega com... Tem, mas, felizmente... Com esse espírito lá. Fala assim, bom, passei no concurso, agora vou deitar meu burro aqui. Mas, felizmente, isso tem que ficar... É cada vez menor o número de pessoas que têm essa visão, mas você vê que, desde a época que eles começam a estudar para o concurso público, o que se passa é essa ideia, de que ele está fazendo um concurso público para adquirir estabilidade, ou seja, para adquirir um emprego para o resto da vida. Quer dizer, e não é bem assim. Eu acho que ser um servidor público é um desafio como outro qualquer, mas eu acho que o tema de estabilidade, eu acho que ele precisa ser rediscutido, mas, enquanto nós não tivermos, realmente, avaliações de desempenho que sejam coerentes e objetivas, fica muito difícil. Você, por exemplo, no meu cargo, colegas meus, vocês sofrem pressões políticas que você trabalha com grandes empresas, fiscaliza, você autua em milhões de reais determinadas empresas. Então, você sofre pressões políticas que, se você não tivesse estabilidade no emprego, você não teria condições de trabalhar de uma forma isenta. Quer dizer, então, existem prós e contras da estabilidade, e essa discussão, ela existe desde que existe serviço público, desde que existe estabilidade, mas eu acho que passa, primeiro, realmente, por uma avaliação de desempenho que seja transparente, para que a gente seja, realmente, da forma que você falou, na iniciativa privada, eu possa demitir aquele, por suficiência de desempenho, mas que eu possa fazer isso também no serviço público. Agora, a gente precisa ter uma garantia muito grande de que o motivo é esse, não um motivo político, ou um motivo outro, como dizem, não muito republicano, mas que, para certas carreiras, ele é fundamental para que a gente exerça o nosso trabalho. As carreiras que a gente chama carreiras típicas de Estado, um procurador do Estado, um fiscal de renda, e assim por diante. Então, eu acredito que, em outras carreiras, também, existem também esse pré-requisito, é fundamental, mas eu acho que tudo passa por uma avaliação de desempenho bem objetiva, para que o servidor público possa mostrar que é realmente capaz de exercer aquela função. E mostrar para a sociedade os resultados do nosso trabalho. A LAI, a Lei de Acesso à Informação, além de divulgar os nossos salários, claro, que foi a primeira coisa que quiseram saber, foi quanto eu ganhava, mas ela permitiu, além disso, muito mais ter acesso aos dados, às ações que a gente praticava, todos os resultados do nosso trabalho, todo o nosso gasto do Estado está lá no Portal de Transparência de São Paulo. Então, hoje em dia, essa transparência do resultado do nosso trabalho é que vão mostrar, ou que vão mudar esse conceito do servidor público para a sociedade. Evandro, obrigado. Obrigado pela presença aqui. Evandro Luiz Freire, da Secretaria da Fazenda. Bom, eu vou chamar aqui para a gente continuar batendo papo. Bom, eu vou chamar aqui para conversar com a gente o professor especialista em educação comunitária e diretor da Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Campos Salles, que fica localizada no coração da comunidade de Heliópolis, o Brás Rodrigues Nogueira. Brás, é o homem que vai explicar para a gente como é que ele faz para segurar a onda lá em Heliópolis. Não deve ser fácil, hein, Brás? Tudo bem? Então, para contextualizar um pouco as pessoas, eu dei a aula durante 19 anos e queria pedir perdão para a Arlete Patrícia, que foi minha aluna no Silvio Martim Pires, no Ensino Fundamental, e que encontrei aqui hoje e não reconheci. E gostaria também de falar de um professor que, quando eu fiz concurso e acessei a Escola Presidente Campos Salles como diretor, em 1995, a FIA montou um curso para formar gestores e eu cheguei aqui e tive a felicidade de ver, depois de 17 anos, o professor Hélio e isso me fez muito feliz. Então, eu cheguei em Heliópolis em 1995. Cheguei em Heliópolis, era uma escola cercada por um muro de alvenaria. Você está falando da escola, você está falando da escola, porque você é de lá, você tem mais do que 20 e poucos anos. Você não chegou lá em 1995. Eu dei aula durante 19 anos, depois me tornei diretor lá. Então, quando eu cheguei na Escola Campos Salles, ela era cercada por um muro de alvenaria e no topo do muro de alvenaria tinha estacas de ferros e três fileiras de arame farpado. Da rua, não se via a escola. E, quando eu entrei dentro da escola, eu levei um susto, porque lá dentro tinha 1.800 alunos, a escola tinha quatro períodos, e encontrei uma escola muito violenta, Heliópolis, violento na época, era a época das chacinas, e briga na escola, tinha de cinco a seis brigas por dia. Com duas horas que eu estava na escola, eu percebi que tinha três grupos dentro da escola disputando o poder. Até hoje, eu não consegui entender que poder que era esse que esses grupos estavam disputando. tinha um grupo articulado com a secretária da escola, que era a maior autoridade na época, dentro da escola, outro grupo articulado com a que tinha sido diretora até duas horas, e um grupo articulado com uma professora. E eu botei a mão na cabeça e falei, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? E fui salvo por duas ideias, enquanto profissional, enquanto sujeito, enquanto cidadão. Primeira ideia, tudo passa pela educação. Não é pela escola. A escola é um local onde deve ter educação, mas educação é tarefa de toda a sociedade. É tarefa de toda a entidade, é tarefa de toda a instituição, da família ao Estado. E a outra ideia é que a escola tem que ser um centro de liderança na comunidade onde ela está inserida. E eu, diante deste quadro que eu encontrei, eu tomei a decisão correta, que foi de procurar parceiros que pudessem assumir essa ideia como deles. Parceiro entre os professores, entre os alunos e as lideranças da comunidade. Então, mas como é que você fez isso na prática, Brás? Porque eu imagino que você chegou lá e encontrou uma escola contaminada, por essa disputa pelo poder, que a gente não sabe exatamente qual é, pela violência da comunidade que estava exposta na cerca colocada no entorno. como é que você chegou e como é que você pacificou o ambiente, que imagino deve ser a primeira preocupação, evitar ocorrência de violência ali dentro, conflito, essa coisa toda. Eu tive muita sorte, porque logo que eu cheguei, chegaram também duas coordenadoras pedagógicas. E nós montamos um curso que nós demos o nome de Educação e Cidadania. e este curso eram quatro encontros, cada grupo que a gente chamava eram quatro encontros. E aí professores eram convidados, pais, todos os pais tiveram oportunidade, mas uns 40% deles fizeram esse curso. E cada grupo que nós formávamos, a gente convidava algumas lideranças. E nessas reuniões, nós tínhamos como objetivo mostrar a escola pública por dentro, com toda a sua feiura e a sua beleza. E a gente mostrava para os pais que dentro da escola tem muita coisa, tem muito sofrimento de alunos, de professores, e que mudar essa situação era a responsabilidade deles também. No final do ano, nós convocamos todos os pais que participaram das quatro reuniões, e nós fizemos uma reunião bonita, o pátio da escola ficou cheio, e nós formamos várias comissões. E a comunidade isolada da escola passou a assumir a escola como sua e a discutir a escola, ao ponto de que, no ano de 1999, foi assassinada uma aluna nossa, a escola, a professora Leonarda, ela estudava no EJA, Educação de Jovem e Adultos, e a aula terminava às 23 horas. Às 23 horas, ela foi embora, e 45 minutos depois, ela levou cinco tiros na cabeça. E eu fui ao velório desta aluna, e quando eu olhei a aluna no caixão, eu não vi a menina alegre, sociável, que estava sempre batendo papo, conversando, eu vi uma coisa horrorosa ali dentro do caixão, e eu pensei assim, que sociedade é essa? Que mundo é esse? Um rapaz, uma moça, se apaixonam, casam, cuida de um filho durante 16 anos, e aparece alguém, tira a vida, e só fica a dor, e só fica o sofrimento. E eu propus para as lideranças da comunidade de Heliópolis fazermos uma caminhada pela paz pelas ruas e vielas de Heliópolis. E fui à Rua da Mina, onde tem a sede da principal associação de moradores, o João Miranda é a principal liderança, uma das principais lideranças da comunidade de Heliópolis, na época ele era presidente, e eu coloquei para eles assim, e falei, olha, infelizmente, a Leonardo foi assassinada, não tem mais volta, mas esse fato pode nos transformar em leões, e a gente fazer uma caminhada pela paz, pelas ruas e vieras, e mostrar que nós não aceitamos esta violência, esta banalização da vida. e fiz uma pergunta para o João, vocês ajudam a organizar uma caminhada pela paz pelas ruas e vielas de Heliópolis? O João Miranda respondeu, ô Brás, meu irmão, meu amigo, você não precisa mais fazer uma pergunta dessa para nós, porque se Campos Salles está, nós já estamos, porque para nós não existe a escola lá, e nós aqui, nós somos a mesma coisa. E a gente fez essa primeira caminhada, depois de dois meses e meio de um trabalho para mobilizar, inclusive as escolas, e a primeira foi em 1999, agora em junho nós realizamos a 15ª caminhada, e é um dos grandes eventos de Heliópolis. Foi aí que eu percebi que aquelas duas ideias já tinham se tornado realidade. Tudo passa pela educação. Então nós estamos buscando lá uma transformação hoje pela educação. Tem grade lá ainda? Aquela grade que você falou em volta do muro? Então, esse muro, e a gente não podia ver a escola, no ano de 2002, foram roubados 21 computadores, novinhos, que não estavam ainda nem conectados. Os velhos ficaram lá, e esses das caixas levaram embora. Outra revolta. A escola já era considerada a escola mais integrada com a comunidade. A primeira caminhada foi em 1999. Já se passaram três anos. Então aquilo ali foi como um punhal entrar em mim enquanto diretor da escola e torcer dentro. Então, cheguei na escola, seis horas da manhã, e fui fazer o BO, porque eu, enquanto agente público, eu tenho que explicar como é que aconteceu os computadores. Fui na delegacia, e enquanto eu estava lá, apareceram quatro lideranças comunitárias, e essas lideranças ficaram lá, três foram trabalhar, e uma delas, que é o João Miranda, ficou comigo. Fiz o BO, a 95 fica no extremo de Heliópolis, e a escola Campos Salles no outro extremo. Depois de fazer o BO, andamos pelo meio de Heliópolis, nos bares, as pessoas que encontravam, nós falávamos, os filhos de vocês foram roubados. Não foi o Estado, não, não foi a Prefeitura, não, vocês pagam impostos. E se esses computadores não voltar para lá, quebrou-se um símbolo, a escola considerada mais integrada com a comunidade. E aí, depois de uns três dias, eu ainda andando atrás dos computadores, chegou um carro e uma moto, me fecharam, e eu falei, é hoje, não é? E eu estava atrás dos computadores. Aí o rapaz que estava no carro, tirou a cabeça para fora, falou, ô, Sobraes, é sobre o barato dos computadores, nós vamos devolver todos, e queremos autorização do senhor para devolver lá na comunidade, que a gente tem medo de devolver aqui, a polícia passar, e aí nós vamos ter problema. Eu falei, eu quero os computadores. Aí devolveram os computadores. E depois da devolução dos computadores, eu pensei, para que tem esse muro aqui cercano à escola e nem deixam ninguém ver a escola? Aí tiramos o muro. Aí a escola ficou sem muro, porque eu entendi que a segurança da escola é a integração dela com a comunidade. Os donos da escola é a comunidade. Se os donos da escola é a comunidade, por que tem um muro? E a gente está falando aqui de uma situação crítica. Imaginar que um diretor de escola tem que sair a pé pela comunidade para encontrar os computadores que foram comprados e roubados é um negócio difícil de imaginar, mas o que aconteceu... Eu fico aqui me perguntando, você foi confrontado, Brás, com situações críticas muitas vezes lá. Críticas. Essas duas a que você se referiu aqui, o roubo dos computadores, o assassinato da estudante, eu imagino que muitas outras, talvez não tão graves quanto essas, mas muitas outras situações críticas foram colocadas na sua frente e você foi obrigado a resolvê-las de maneira imediata ali. Como é que você... E você, pelo que eu já li a seu respeito, pelo que já acompanhei a seu respeito, você é uma figura conhecida, já está há 18 anos lá na direção da escola, é um cara que tem um espírito aberto para isso. Mas você encontrou essa mesma disposição dos seus colegas, dos seus subordinados, da equipe de funcionários da escola em abrir o espaço, em mostrar o espírito aberto, olha, roubaram, nós vamos atrás, mataram a menina, a gente não vai baixar a cabeça, vai promover caminhada pela paz. Não teve gente com vontade de fugir, dizer, olha, eu não volto aqui nunca mais, eu vou prestar concurso para outra escola. Eu quero falar daquele período que antecedeu a primeira caminhada da paz. Lá no velório da Leonardo, estava eu e o professor Orlando, que é um professor que é uma liderança entre os professores dentro da escola. E aí, quando eu saí de lá, eu falei, Orlando, nós somos omissos. Nós temos 1.800 alunos. E a gente sabe de tudo o que acontece, e para defender a nossa pele, nós não temos coragem de fazer nada. Eu falei, você ajuda a organizar uma caminhada pela paz? Primeiro que eu propus foi para um professor. Ele era a liderança. Ele falou, eu ajudo. Eu falei, só que tem o seguinte, para tudo que a gente vai fazer, tem que ter estratégia. Se você cair na besteira de colocar todos os professores juntos numa sala para discutir, fazer a caminhada, os medrosos vão amedrontar os outros, nós nunca vamos fazer a caminhada. Então, você vai conversar com os professores, você vai fazer um mapeamento, e de vez em quando a gente conversa. Aí chegou o momento, ele chegou, Braz, olha, tem tantos que estão junto conosco para defender a ideia, tem tantos em cima do muro, e tem tantos que é contra. E aí, quando nós vimos que não era mais só eu e ele que ia defender a ideia, aí botamos todo mundo junto e fizemos a discussão. Agora, eu acho que uma das maiores aprendizagens minha em Heliópolis é o seguinte, a gente tem a mania de fugir dos problemas. Então, ali eu aprendi que, quando tem um problema, você tem que se aproximar. Eu treino o Karatê, e eu aprendi que, quando eu vou fazer uma luta, eu tenho que me aproximar do meu adversário, porque, senão, não tem como interagir com ele. Então, talvez, essa coisa do Karatê extrapolou para tudo, mas não para lutar, mas para você interagir, para você resolver problemas. E tem uma outra situação, que é dentro da sua pergunta. No ano de 1999, no ano da morte da Leonardo, foi o último toque de recolher que paralisou Heliópolis inteirinho. E as escolas à noite fechavam. Campos Salles não fechava. E eu tinha, em 1999, uma grande tarefa era não deixar fechar a escola, porque, se a nossa escola fechar, a mídia, a grande mídia, ia ter o que ela queria, porque a pressão da mídia era grande. Se a gente fechasse a escola à noite, no outro dia ia estar estampado nos principais jornais, nos canais de televisão, a última escola de Heliópolis se submeteu ao poder do tráfico. E teve uma quarta-feira que começou um tumulto, alguns alunos querendo ir embora mais cedo, insufrado por um funcionário querendo ir embora mais cedo, e eu, quando percebi que a coisa ia crescer e a pressão ia ser grande, pedi para duas pessoas rapidamente subir na ala de cima e avisar todos os alunos para descer para o pátio, e, embaixo, outra pessoa avisar. Desceram para o pátio, uma média de 400 alunos, hoje, à noite, e eu botei um banquinho, que nem tinha microfone, nada disso, no meio, 400 alunos, e eu falei 50 minutos. Sabe quando você fala tudo sem censura, sem pensar em consequência? E eu terminei a fala assim, portanto, em nome da nossa história, do projeto da nossa escola, da nossa luta, vocês vão voltar para a sala de aula, porque a aula aqui vai ser normal, porque quem manda aqui somos nós, eu e vocês, não são os traficantes, não. Eles subiram quietinhos, e eu fui para a minha sala, e aí a coisa pegou, não é? Quando você fala tudo sem censura, sem nada, eu sentei na mesa, senti um oco, um vazio, queria fazer um buraco, entrar dentro e não sair nunca mais. Chegaram seis alunos, não do EJA, alunos do curso regular do Grêmio, que fazia reunião à noite, duas vezes por semana, uma média de 35 alunos, apesar de ser escola de ensino fundamental, funcionava o Grêmio naquela época muito bem. Chegaram seis. Um deles, José Orley, falou, Brás, quando você começou a falar, nós paramos a reunião e fomos lá te ouvir. Quando terminou a reunião, nós voltamos, escolheram nós aqui, seis, para vir falar com você. E a gente veio falar aqui para você que você pode ir embora para a sua casa sereno e tranquilo, porque o projeto da nossa escola não vai morrer, porque nós não vamos deixar. E eu falo isso, eu fico arrepiado até hoje. E a vida voltou plena, plena, e eu fui para o ponto de ônibus e fui embora para a minha casa sereno e tranquilo, realmente, e aprendi naquele dia uma das maiores lições da minha vida. Ninguém é líder a todo momento. A liderança, ela migra. Naquele dia, o meu líder foi um aluno de 13 anos. E eu cheguei a uma característica do líder, do dirigente. O líder, o dirigente, é aquele que mantém a esperança do grupo. E, naquele dia, o José Orley manteve, inclusive, a esperança daquele que, oficialmente, deveria ser o líder, deveria ser o dirigente. Então, eu aprendi que, em uma escola, no momento, o líder é um professor, no outro é o próprio diretor, no outro é o aluno. E o José Orley está lá hoje, é um homem, lidera um grupo de jovens lá da Igreja Católica. Agora, Brás, está tudo muito bom, mas a gente ainda não falou de dinheiro aqui. Todas as escolas públicas, estaduais, municipais, precisam de mais dinheiro. Acho que não há um diretor de escola que não ache justamente que a sua escola precisa de um orçamento maior para atender uma determinada demanda lá. A gente ainda não falou de dinheiro aqui. E aí? Você acha que dá para... Tudo que você falou aqui foi feito sem dinheiro. Dinheiro é necessário, dinheiro é preciso, ninguém discorda disso. Agora, o que eu não entendo nas pessoas é a lamúria. É a lamúria. E aí eu não estou pensando em política, eu não estou pensando em nada. Tem gente que é ótimo professor e ótimo aluno embaixo de uma árvore. Mas o dinheiro é necessário. Eu sinto falta de dinheiro porque eu acho que os professores da Escola Presidente Campos Salles, onde nós temos um projeto diferenciado, deveria ter uma jornada de dedicação exclusiva. 50% do tempo lá no trabalho com os alunos diretos, o outro 50% do tempo para planejar, para desenvolver projetos com a comunidade, desenvolver projetos com os alunos. Porque, por exemplo, na EMF Campos Salles, lá a gente tirou várias paredes e transformou 12 salas de aula em quatro grandes salões. Eu achei interessante aqui a fala da Regina, que ela falou que a lei não prevê tudo, não. Então, nós temos liberdade de fazer um monte de coisa. E na hora que ela falou, eu pensei exatamente nisso. Então, nós tiramos lá as paredes, 12 salas de aula se transformou em quatro grandes salões. Dentro desses salões fica uma média de 100 alunos. E nunca o professor fica sozinho. No mínimo, são três professores ali dentro. E esses professores, eles orientam o aluno em todas as disciplinas. E o que articula tudo é um roteiro de estudo que eles elaboram com antecedência. Tem dia que eu chego na escola, 50% dos professores têm uma jornada que eles têm oito horas de trabalho sem aluno para planejar junto. Tem dia que eu chego lá, eles estão estudando matemática. Tem dia que eu chego lá, eles estão estudando geografia. Por quê? Porque ele, dentro do salão, tem que orientar os alunos em todas as disciplinas. Então, realmente, lá nós estamos trabalhando a questão da interdisciplinaridade. E aí, logicamente, que esse professor tinha que ter uma jornada de educação exclusiva. Eu sinto falta de dinheiro nesse sentido. E eu vou falar uma coisa que parece sandice da parte de um diretor de escola. A Secretaria Municipal da Educação, o secretário Pinotti, criou uma verba do PTRF. Esse dinheiro que entra para a escola, ele não existia antes. É muito dinheiro. O que eu reclamo do dinheiro da escola são as regras de prestação de conta. Por exemplo, verba de escalão, hoje a nossa escola pega. No passado, eu não pegava. Por quê? Porque, para prestar conta, essa verba é para reformas. Mas aí você vem o dinheiro, você não precisa mais para reformas. Tem uma coisa mais urgente. E você não pode usar o dinheiro. Então, eu acho que essas regras de como gastar, eu acho que a administração superior deveria confiar mais. porque, se confiasse mais, ia também mudar as regras para facilitar o uso desse dinheiro. Para abraçar... Agora, eu acho que é importante, na sua pergunta, hoje, como a escola ficou conhecida, aparece muitas pessoas querendo ser parceiros da escola. Hoje, por exemplo, nós temos lá parceria com a Telefônica, nós temos parceria com a Natura. Se fosse botar isso na ponta do lápis, na questão de valor, eu sei que está entrando um dinheiro muito grande. Então, se isso tivesse que vir do poder público, talvez eu estivesse aqui chorando por dinheiro. mas eu acho que esse não é o grande problema da educação, não. E vou falar uma coisa que eu acho que tem muito dinheiro para a educação, só que é muito mau gasto. E isso eu estou falando lá da base até no topo. Eu acho que o dinheiro é gasto de forma que não é mesmo para resolver os problemas. se você tivesse a chave do cofre, você gastaria como? Podia ser rápido, porque a gente está caminhando para o fim do nosso tempo. Se eu tivesse a chave dos cofres, eu ia em cima dos resultados. A escola precisa de recurso para fazer o quê? que metas a escola estabeleceu. Se ela está pegando esse dinheiro para realmente construir cidadão, construir conhecimento com os professores e com os alunos, eu ia ser bem generoso, contradizendo um pouco aqui o que falou a Regina. A Regina falou aqui, mas eu ia ser bem generoso, porque esse negócio de falar quem está com mais problema tem que receber mais. Se não sabe trabalhar com dinheiro para transformar, para melhorar, por que vai receber mais? Se vai jogar fora, por que vai receber mais? É isso aí. Brás, obrigado pelo papo aqui. Tenho certeza que todo mundo adorou. Foi muito legal. Eu só queria dizer o seguinte, quando eu participo de eventos assim, eu tenho uma preocupação só, é manter a esperança viva. Então, se alguém aí ficou mais esperançoso, eu estou muito feliz com isso. Está bom? Foi muito legal, não é? Bom, vamos dar sequência aqui nas nossas entrevistas, no encerramento do segundo congresso sobre gestão de pessoas no setor público paulista, com a presença do secretário estadual da Educação de São Paulo, Herman von Wald, ele foi reitor da Unesp de 2009 a 2012 e é secretário estadual da Educação aqui em São Paulo. Secretário, bem-vindo. A aprovação está em alta, hein, secretário? Secretário, acho que não tem como a gente não começar o nosso papo pelo encerramento da participação do Brás aqui. acho que ficou um exemplo para todos nós, para mim, que não tenho envolvimento direto com a área, e tenho certeza que para os profissionais também, é claro que dinheiro é fundamental para tocar qualquer projeto. mas a iniciativa das pessoas muitas vezes é capaz de fazer uma diferença tremenda e muitas vezes de sobrepor qualquer eventual dificuldade que surja pelo caminho. Imagino que o senhor tenha na secretaria muitos exemplos dos dois polos, de quem tem essa disposição para enfrentar a caminhada e de outros que sucumbem à lamúria, como o Brás falou. Obrigado pela presença mais uma vez. Bom, boa tarde a todos. Eu estava ouvindo o Brás se manifestar sobre as ações dele na escola e me lembrei, não vou citar aonde e nem qual é a escola, mas uma escola numa região, porque eu vou às escolas, eu gosto de estar nas escolas, uma escola numa região extremamente violenta e que, com um novo diretor, ela mudou completamente a história da escola. Exemplo do que o Brás fez na escola dele. Eu fui conversar com o diretor. É um enorme de um homem. Eu, conversando, perguntei, mas qual foi a estratégia que o senhor usou aqui? Ele falou, secretário, no primeiro dia de aula eu fiquei na porta da escola, cumprimentei um por um dos alunos. Eu disse meu nome e disse que era o novo diretor e que, a partir daquele instante, a história seria outra. Quando os alunos entraram na escola no primeiro dia, as salas estavam vazias. Eu tirei todas as cadeiras das salas, coloquei todas no pátio. Sentei as crianças todas no pátio. E, durante a primeira semana, eu expliquei para elas o que significava princípios, valores, o que se esperava delas, o que a educação pública poderia fazer como um diferencial na vida delas. E os professores juntos. Quando as crianças iam ter a refeição, eu ficava do lado da merendeira. Quando ela punha comida no prato da criança e ela não dizia obrigado, tirava o prato e dizia para ela, para o final da fila, porque aqui, quando come, agradece. Falou, esse foi um trabalho de chamei os pais, os pais começaram a vivenciar. E, a partir daquele instante, os pais entenderam o papel da escola e o papel deles enquanto formadores. Exatamente a mesma coisa que o Braz fez. Então, eu entendo que a educação pública, eu acho que isso é fundamental, que nós, na educação pública, tenhamos muito em mente. Ela tem um papel social que extrapola a questão de indicadores de português e matemática. Ela tem um papel que é fundamental, principalmente entendendo as escolas em regiões que são extremamente vulneráveis sob o aspecto socioeconômico, o papel que elas têm na formação daquelas crianças. Então, nós temos, na área pública, exemplos maravilhosos de pessoas absolutamente comprometidas, que, mesmo enfrentando uma série de dificuldades, acreditam na educação, exemplo do que o Braz relatou aqui, e fazem a diferença. E concordo com o Braz. Eu não acho que exista falta de recursos. O que, lamentavelmente, existe é uma falta de planejamento para que você efetivamente tenha, com os recursos que têm, a possibilidade de caminhar para uma educação pública de qualidade. E eu também não tenho dúvida de que essa educação pública de qualidade é possível obter. Acho que o país evoluiu muito nos últimos anos. Acho que há muita coisa a ser feita ainda com relação à educação pública, mas nós não podemos esquecer e a fala do Braz aqui deixa muito claro, de que a diferença na educação pública básica são as pessoas. E que a valorização dessas pessoas é fundamental para que elas, é que na ponta, façam a diferença. Então, eu julgo que os exemplos que nós temos na área pública, fundamentalmente, na educação pública, mostra que é possível, sim, termos nesse país uma educação pública de qualidade. A Secretaria Estadual de São Paulo tem quantas escolas no guarda-chuva? Nós temos 5.300 escolas, 240 mil servidores, professores, mais de 50 mil servidores técnico-administrativos e em torno de 140 mil aposentados. Esse é o quadro da Secretaria. E a Secretaria consegue individualizar essa avaliação? O senhor se referiu a essa escola numa área violenta aqui de São Paulo. Até a Secretaria detectar o que está ocorrendo em uma determinada escola, como ela pode agir para melhorar os indicadores dessa escola, esse espaço de tempo é muito grande, qual é a agilidade da Secretaria para fazer essa avaliação? Bom, temos um problema na escola tal, e para resolver esse problema devemos empreender tais ações. A Secretaria passa hoje por uma grande reestruturação administrativa que se iniciou em 2012, mas que se iniciou quando eu assumi a Secretaria em 2011. Essa reestruturação é o objetivo de exatamente o que você está dizendo aí. Na realidade, 5.300 escolas estão distribuídas em 91 diretorias de ensino na capital, região metropolitana e interior do Estado. Essas 91 diretorias de ensino têm uma estrutura de pessoas que têm um papel fundamental na gestão das escolas que estão sobre a responsabilidade das diretorias. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos diretores de ensino com mais de 100 escolas. No interior varia de 20, 30, 40, dependendo da região em que vocês estão analisando. Então, a secretaria, a nova estrutura, ela objetiva você ter as políticas formadas pela secretaria e as diretorias de ensino sendo as gestoras na ponta. Através de formação de pessoas, através de contratação de pessoas, porque o que, no meu entendimento, é muito claro. Na realidade, você precisa dar autonomia para a escola. Não conseguiremos chegar naquilo que o Braz deseja. Porque o Braz diz que é difícil ele fazer gestão, mesmo que tenha muito recurso, porque a legislação dificulta que ele use o dinheiro. É isso mesmo. É extremamente complexo. A legislação, o Tribunal de Contas, quer seja do município, do Estado ou da Federação, ele tem diretrizes muito claras. E, na realidade, se você não seguir a legislação, você acaba sendo penalizado como pessoa física, inclusive. Então, nós não conseguiremos chegar nunca numa condição de dar dinheiro para as escolas para que elas façam aquilo que tem que ser feito, independente de terem a responsabilidade da gestão daquele recurso. Agora, a descentralização é importante porque a escola tem que ter autonomia. Porque cada escola é uma história. Você tem que ter algumas diretrizes básicas na educação. Por exemplo, você tem que ter um currículo, você tem que ter um processo de formação de professores, você tem que ter uma condição de infraestrutura mínima nas escolas que o Estado tem que prover. Agora, cada escola, em função da sua localidade, da sua interação, do perfil do seu quadro de professores, eu também concordo com ele, o Estado de São Paulo caminhará nesse sentido. E ele disse aquilo que tem que acontecer no país. O professor tem que ter uma dedicação exclusiva na unidade escolar. Ele tem que estar numa escola oito horas por dia, 40 dias por semana, porque é desta maneira que ele irá interagir com os seus estudantes, irá desenvolver o projeto de vida do jovem, fará a diferença na formação daquele menino através da participação como tutor da evolução daquele menino, e, sem sombra de dúvida, ele fará a diferença. Com esse concurso que está sendo chamado agora, vai ser possível atingir essa... Não. Nesse concurso, nós estamos chamando 59 mil professores no regime de trabalho que tem hoje. O Estado de São Paulo iniciou, em 2012, um programa de escolas de ensino integral com esta carreira que eu disse para você. O professor, ele opta, está na escola oito horas por dia e tem um salário diferenciado baseado nesta jornada. E eu já conversei com o governador, ele autorizou, nós iniciaremos em São Paulo, através de concurso público, um processo de contratação de professores em dedicação exclusiva na unidade escolar, 40 horas por semana. Eu acho que este é o caminho que o país tem que desenvolver. Porque eu sou professor universitário, eu entendo que a sua preparação, a sua formação demanda tempo. Acho absolutamente impossível um professor, numa jornada de 40 horas, ter a possibilidade de fazer 65 horas, que é o que a legislação permite, tendo dois ou três cargos. É desumano. É desumano. Ele tem uma vida extremamente complexa e essa vida complexa impede que ele tenha o vínculo com aquela unidade escolar, o relacionamento com seus estudantes, entender o perfil do seu estudante e ajudar esse menino a desenvolver aquilo que a ausência dele não permita que ocorra. Então, o país tem que caminhar para um regime de dedicação exclusiva nas escolas. Esse é o caminho que eu chamo isso de uma educação integral, o processo de formação do menino de forma integral. Dito na escola de ensino integral, principalmente porque nas nossas escolas, quer sejam municipais, quer sejam estaduais, e não só no estado de São Paulo, nos outros estados também, o menino que está na escola pública, ele vem, via de regra, de uma condição social que faz com que a escola tenha que ter a obrigação de ter uma estrutura para poder dar a ele, através do seu esforço, a possibilidade de desenvolvimento na vida. A escola pública, por isso que eu digo que ela tem uma responsabilidade social que as escolas privadas não têm. E é por isso que eu fico extremamente magoado quando a imprensa, de maneira geral, compara a escola pública com a escola privada. Não é justo? A escola pública tem um compromisso social e faz muito bem feito esse compromisso social que, via de regra, a escola privada não tem. É que eu acho que essa comparação, eu concordo com o senhor nesse aspecto, a comparação é justa, mas acho que a comparação deve se dar no resultado final. Porque, no fim das contas, tanto o estudante da escola pública quanto o estudante da escola privada estão em busca da melhor formação para passar na melhor universidade, para eventualmente obter um bom emprego, conseguir se financiar e tocar a vida adiante. E isso ainda é muito desigual. O resultado, e aqui estou generalizando, é claro que há casos muito específicos, mas é muito desigual ainda. O resultado que sai da escola pública do resultado que sai da escola privada. Essa análise do senhor tem que ser relativizada, porque, enquanto reitor da Unesp, a Unesp tem, a USP tem, a Unicamp tem, que são as três universidades públicas desse estado, eles têm anualmente um ingresso de alunos grande da escola pública. Oriundos da escola pública. Há muita competência. A USP não é tão grande assim, tanto é que eles modificaram. Não, não, independente de pontuação. Independente de pontuação. Mas na USP precisaram modificar as regras agora, há mais benefícios, inclusive. Não, mas isso eu chamo agora de um processo de inclusão. Não, independente do processo de inclusão, porque eu acho que as universidades têm essa responsabilidade também, há muita competência na escola pública. Há jovens que se esforçam muito na escola pública. Há ótimas escolas públicas. Se nós analisarmos os resultados, quer seja da avaliação aqui em São Paulo, do Saresp, quer seja do Saeb, que é uma avaliação nacional, você verificará que municípios e estados têm bons resultados no ciclo 1, no ciclo 2, no ensino médio. É que nós estamos falando do universo de milhares de escolas. Então, em um universo de milhares de escolas, você tem escolas que estão em condição em que é muito mais difícil você obter o resultado, porque o professor ali não é efetivo, ele é temporário. Você tem muita ausência de professores por uma série de razões. Então, na realidade, a escola pública, ela tem, sim, muita competência. Ela tem muita qualidade. Você, o que eu fico muito bem impressionado no estado de São Paulo, pelo menos eu conheço agora a rede pública, é o comprometimento. Eu fiquei, em 2011, eu me reuni com milhares de pessoas e pude perceber que a rede do estado de São Paulo é uma rede extremamente comprometida, quer dizer, muito envolvida com o que significa educação básica. Então, no meu entendimento, é possível, sim, você caminhar, se você tiver planejamento, se você tiver prioridade de aplicação de recursos, viabilizando, através de um programa que faça com que você tenha profissionais comprometidos, dando salário, dando carreira de forma digna, para que você caminhe para a educação de uma qualidade que ela deve ter aqui no estado de São Paulo. Qual é o andamento do programa da Secretaria de premiação por bônus, de escolas, professores? Eu me lembro que, na época do lançamento desse programa, eu confesso que não me recordo se foi o senhor ou se foi o secretário anterior, nessa gestão ou na outra, me fugiu da memória. Mas eu me lembro que houve uma discussão grande na sociedade se isso é eficaz, é correto ou não, distribuir verba para a escola, para o diretor, para o professor, que tem o melhor resultado, ou se é melhor, como disse o Brás, dar mais dinheiro para quem apresentou o pior resultado, para ele tentar reverter essa situação. Qual é a análise que o senhor faz desse programa? Minha fala tem que ser... Ela irá envolver outras questões. Eu diferencio, na área de valorização de recursos humanos, três questões que são completamente diferentes e que, lamentavelmente, de via de regra, são confundidas. A primeira eu chamo de política salarial. Política salarial significa recuperação do ganho, corrigindo o processo inflacionário, manter poder de compra. Política salarial significa você garantir ao servidor, todo ano, que o salário dele seja mantido e dar a ele um ganho real. Isso é obrigação do Estado. A segunda questão é carreira. Carreira significa mérito. Eu não gosto da palavra mérito. Eu acho que a palavra mérito, ela caiu num jargão que não me agrada. E também não me agrada comparar instituição privada e instituição pública. As coisas são completamente diferentes. Eu gosto de substituir mérito por comprometimento. E carreira significa você apresentar ao profissional da sua rede ou do seu sistema de forma muito clara quais etapas ele tem que seguir para que ele possa, através do seu esforço, do seu comprometimento, ter uma evolução na carreira. Isso é carreira. Que não pode ser confundido com política salarial. Eu não posso substituir política salarial por carreira. Eu não posso dizer, olha, eu não vou te dar correção salarial esse ano para recuperar a inflação, porque você tem uma carreira. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Uma é dignidade de garantia salarial, a outra é esforço. E a terceira que o Estado de São Paulo implantou foi o bônus. Eu não implantei o bônus. O bônus já estava implantado. E o que é o objetivo bônus? O objetivo é o último item, o resultado das escolas. As escolas têm metas. Em atingindo-se as metas, as metas atingidas, baseado no atendimento dessas metas, os profissionais daquela unidade escolar, elas recebem um bônus. Esse bônus está atrelado a um sistema de avaliação chamado SARESP, do qual se tira o IDESP e depois, através do fluxo, se obtém o bônus. O bônus, então, é algo a mais que está atrelado ao esforço do conjunto daquela unidade escolar. É mais ou menos o que o Braz coloca aqui. Quer dizer, se houver naquela unidade escolar um espírito de união e de trabalho para que efetivamente aquelas crianças daquela escola tenham o melhor aprendizado e isto seja refletido na avaliação, aqueles profissionais receberão o bônus. Então, o bônus, ele vem como uma... Eu não gosto também da palavra premiação, mas ele vem como algo a mais por ano, baseado no esforço daquela unidade escolar. Há uma série de críticas com as quais eu concordo. E eu estou modificando a questão do bônus. Modificar significa o seguinte. Eu entendo que a escola que ele dirige com 1.800 crianças, por exemplo, tem uma dificuldade maior do que uma escola com 200 ou 300 crianças. A localização geográfica. Claro. A origem das crianças que estão naquela escola, a localização daquela escola, tudo isto interfere. Então, a proposta de correção que apresentei ao governo, o objetivo é entender a diferença de dificuldade de gestão que, consequentemente, interfere na obtenção do resultado da escola. Mas o bônus, ele não confunde-se também com a questão da política e nem da carreira. É algo a mais que vem do esforço daquela coletividade na melhoria da formação daquelas crianças. E mudou alguma coisa no funcionamento das escolas? As escolas melhoraram o resultado dos alunos a partir do pagamento do bônus. Aquelas que tinham resultados ruins conseguiram reverter esses resultados ou, pelo menos, inverter a tendência a partir de pagamento de bônus. Isso tem um resultado prático e perceptível? Eu poderia responder... Dar duas respostas para você. Sim e não. Eu tenho casos... Porque eu analiso isso. Casos em que você percebe que há uma evolução na escola, mas aí você percebe também que essa evolução ocorreu. Evolução do resultado. Que ela ocorreu porque o diretor, ele é um bom diretor, aquele quadro de professores é efetivo e não tem remoção, não se movimentam. Aquela escola, ela tem menos alunos, está localizada em uma região mais tranquila, então há uma evolução. Evolução, às vezes, muito significativa. Em outros casos, você percebe a escola que estava com um bom desempenho, de repente ela cai. E você vai analisar, você percebe que houve aposentadorias de professores daquela escola, de disciplinas extremamente importantes naquela escola, e aí até que você tenha de novo a retomada, baseada nos novos docentes, se leva um certo tempo, o diretor saiu. Então, houve uma outra variável que influenciou no resultado. Então, você tem escolas em que você tem uma condição de infraestrutura muito boa e que os resultados não são bons, como ele disse, e escolas que não têm e que os resultados são bons. Então, não há uma equação única em que você possa acertar tudo aquilo e garantir que todas elas têm uma evolução. Você tem casos diferentes, condições diferentes que levam a resultados diferentes. De maneira geral, claro, mantendo-se essas diferenças, de maneira geral, à medida que você tenha essas condições razoavelmente controladas, quadro permanente, diretor comprometido, infraestrutura garantida, você percebe uma evolução no resultado. Então, você percebe que há um esforço conjunto na busca desse resultado. Ano a ano, tem aumentado o pagamento de bônus, o que significa, na minha opinião, que ano a ano, tem melhorado os indicadores. São Paulo tem, no ciclo 1 do ensino fundamental, um programa chamado Ler e Escrever, que mostra uma evolução, assim, ano a ano. Tem o ciclo 2, que está relativamente estabilizado, e tem o ensino médio, que tem crescido de forma muito interessante os resultados. Então, há um movimento em São Paulo de melhoria na qualidade da educação. Se está atrelado ou não ao pagamento do bônus. Se está atrelado ou não à existência agora de um currículo. Ou a um programa muito intenso de formação de professores e do quadro técnico da educação. Ou a garantia de concursos constantes. Quer dizer, há uma série de variáveis que têm que ser analisadas, porque pode não ser só o pagamento do bônus. A gente começou o nosso papo aqui falando de carga horária dos professores, desse projeto que você vai encaminhar para a Assembleia Legislativa. Hoje, de maneira geral, repito, é claro que há casos específicos, mas dá tempo para reciclar os professores de uma escola? É possível fazer essa reciclagem, um processo de aprimoramento, de método de ensino, de avaliação dos professores, ou é impossível fazer mexidas muito grandes durante o ano letivo, por exemplo? A própria composição da rede obriga que você tenha... Nós temos uma escola de formação e aperfeiçoamento de professores ligada à secretaria. Ela foi criada na gestão do professor Paulo Renato e o objetivo é uma formação continuada de profissionais, quer seja diretores, quer seja professores. Ela funciona, eu diria, com muita competência. Ela tem um sistema de formação, evidentemente, mais à distância do que presencial, porque nós estamos em 645 municípios do estado de São Paulo, 91 diretores de ensino. Esse ano nós iniciamos um programa de formação semipresencial chamado Melhor Gestão, Melhor Ensino, em português e matemática, no segundo semestre agora em ciências, no ano que vem em todas as disciplinas. E o resultado que eu tenho ouvido dos professores é de que tem dado, sim, uma formação continuada interessante. Agora, a jornada do professor, do professor efetivo, que tem dois ou três cargos, impede-se, uma formação continuada mais eficiente. É impossível. Eu disse para você que em São Paulo o professor tem uma jornada de 40 horas e pode executar 65 por semana. Então, é praticamente impossível que você viabilize a ele a possibilidade de, em serviço, ter uma formação continuada. Apesar de você ter mecanismos para isso. Na escola, através do professor coordenador, você ter, e do trio gestor, você ter essa formação continuada em serviço. mas a própria jornada dele dificulta isso. Nas escolas de ensino integral do Estado, que no ano que vem serão 180, envolvendo ensino médio e ciclo 2, como o professor está em tempo integral na escola, em dedicação exclusiva, você percebe que essa formação continuada, ela já ocorre. Então, você percebe o resultado que nós tivemos num ano de escola de ensino integral, em português e matemática, chegou da ordem de 70% a 80% de melhoria na formação dos meninos. Então, por quê? Porque o professor está junto e está sendo preparado na sua formação em serviço. A lei do PIS objetiva exatamente isso. É uma lei federal que garante, no Brasil, uma condição de salário mínimo para os professores e de uma jornada de um terço fora da sala de aula para poder ter exatamente essa formação continuada. Porque, não havendo essa formação continuada, fica difícil exatamente o que você quer. que é você viabilizar o professor a que ele possa estudar e, consequentemente, melhorar o seu desempenho e, evidentemente, a formação dos estudantes. A gente está caminhando para o encerramento. Então, eu quero fazer duas perguntas aqui mais genéricas. A gente está falando para um público específico aqui, mas eu gostaria de fazer duas perguntas mais genéricas a respeito da educação pública para o senhor. Eu me lembro do ex-governador Serra reclamando muito, confesso que não tenho na memória o governador Alckmin falando nisso, mas o ex-governador Serra falava muito no excesso de falta de professores nas nossas escolas. Inclusive, acho que ele dificultou regras para justificativa de falta. Professor falta muito? Se falta, por que falta? a secretaria identificou um problema comum nessa prática? Eu tenho hoje em torno de 10% do quadro de professores ausentes das salas de aula. Esse é o índice de absenteísmo da rede estadual, que significa, em uma rede de 220 mil, em torno de 22 mil professores. de fato, você tem uma falta que significa ausência do professor por um motivo que normalmente é de saúde e isto está sendo tratado pela secretaria através de um programa interno de saúde da secretaria que se iniciou agora em 2013 e que, no meu entendimento, resultará naquilo que eu quero é que nós possamos entender o problema da falta e prevenir a falta. Mas isso é uma questão que eu não vou entrar em detalhe e que vai demorar muito. A outra é o professor faltar porque tem dois ou três vínculos empregatícios e, via de regra, ele tem que se ausentar de um para poder estar no outro. Aqui na cidade de São Paulo nós temos 11 mil professores que são do estado e do município. Então, eu estou até discutindo com o secretário municipal, com o Calegari, para verificar como é que nós podemos fazer para evitar que a rede municipal e a rede estadual tenham ausência de professores aqui na cidade de São Paulo, porque os professores eles têm esses vínculos, eles trabalham na estadual e na rede municipal. Então, você tem essas duas questões. Você tem a questão da falta do professor por uma razão justa, que tem que ser trabalhada pelo estado, e uma ausência do professor na sala de aula por uma questão pessoal dele de ter uma dificuldade considerando-se mais de um vínculo. Então, de fato, há um excesso de faltas, mas, em parte, significativamente falando, justificadas pela questão da doença do professor. porque o diretor Braz, ele não entrou em detalhe, mas, hoje, a escola, ela é diferente daquela escola de algumas décadas atrás. No momento que você universalizou, e o país está fazendo isso durante 40 anos, e a França levou 100 anos para fazer, você trouxe a sociedade para dentro da escola. E trazer a sociedade para dentro da escola significa fazer o professor estar em contato com questões que ele não foi preparado para resolver. Incluir crianças na escola significa termos crianças com deficiência física, deficiência intelectual, e as questões com as quais os professores enfrentam hoje são questões que a formação deles nos cursos de licenciatura não viabilizaram para ele essa formação. Eu tenho trabalhado com as universidades e tenho dito aos reitores que as universidades nesse país têm que entender que formar professor para a educação básica hoje está diferente do que formar professor para a educação básica de 40 anos atrás. E as universidades não evoluíram. As universidades ainda estão formando os professores da mesma maneira que formavam há décadas atrás. E os professores que você precisa hoje são muito mais tutores, amigos, formadores de princípios, orientadores das crianças do que efetivamente professores. e essa não formação adequada numa realidade diferente está dificultando a questão e comprometendo a questão da saúde do professor. Então há uma questão de saúde séria que tem que ser trabalhada. E nós, na educação, temos que ter outras políticas públicas junto conosco. O diretor Braz envolveu a comunidade, mas nós temos que envolver também a Secretaria da Saúde, ela tem que estar conosco, porque eu preciso nas escolas hoje de psicólogos, eu preciso de psicopedagogos, eu preciso de um pessoal especializado na área da saúde para poder trabalhar com questões com as quais nós não estamos acostumados a trabalhar. O Estado de São Paulo, ele viabiliza hoje uma pessoa chamada, um profissional chamado professor mediador, que é um professor de sala de aula que você tira da sala de aula e o forma para mediar alguns conflitos. Através de um termo de ajuste de conduto com o Ministério Público, nós estamos viabilizando nas escolas um profissional chamado de cuidador, que está dentro da sala de aula para poder, junto com uma criança que tem deficiência física e intelectual, estar do lado dela e atendê-la nas suas necessidades. Essa é a realidade da escola pública hoje. É uma realidade que, na época, no passado, em que ela excluía da escola estas pessoas, você não tinha essa realidade. Hoje, de forma muito correta, porque a socialização destas crianças é a escola, ela inclui e ela tem que estar preparada para incluir com qualidade, para dar dignidade a esta inclusão. Caso contrário, essa inclusão não será uma inclusão com dignidade. Essa é a nova realidade da escola pública hoje que tem que ter outras políticas públicas de saúde, de desenvolvimento social e de segurança para dar a nós, a educação, o suporte que nós precisamos. E uma última pergunta que eu queria fazer é a seguinte. Pode parecer uma pergunta simplória e talvez até seja, mas acho que é uma pergunta que passa pela cabeça de pais de crianças. O senhor acha que é possível, e o senhor falou que não gosta de fazer comparações entre escolas públicas e privadas, mas um pai que pode pagar fazendo sacrifício, evidente, a mensalidade de uma escola particular, ele pode optar por uma escola pública tranquilamente, sabendo que ele está oferecendo o melhor para o filho dele? Eu já tenho ouvido de muitos pais que estão se manifestando dessa maneira. Minha opinião é muito sincera. a escola pública hoje, ela forma o jovem. Nós temos, assim como o município deve ter em São Paulo, o município eu não conheço, mas nós temos nas escolas públicas projetos e programas maravilhosos com essas crianças. Nós temos uma escola pública aqui em São Paulo que no final de semana ensinou Shakespeare em inglês. Quer dizer, a peça foi uma... Mas isso não é regra, não é? Não, pode não ser esta, mas você tem escolas públicas em que as crianças estão envolvidas com esporte, as crianças estão envolvidas com atividade cultural. Nessa semana, nós tivemos a premiação do professor nota 10. Dos dez professores que haviam sido selecionados no país, a parte extremamente significativa era aqui do estado de São Paulo. Então, há muita qualidade na escola pública, há muita sensibilidade na escola pública, há pessoas extremamente comprometidas, há profissionais que, independente da questão salarial, tiveram como opção de vida ser professor de uma escola pública. Então, o meu entendimento é de que a escola pública hoje, ela tem uma condição de socializar o jovem e dar a ele uma leitura da realidade desse país. A escola privada, não tem absolutamente nada contra a escola privada, ela não tem a diversidade da escola pública. e, no meu entendimento, a diversidade é fundamental para formar caráter. Você só pode formar caráter quando você, na linha que o próprio diretor coloca aqui, enxerga o outro, e, enxergando o outro, enxerga as suas deficiências e percebe as suas deficiências e procura corrigi-las. Então, eu entendo hoje que a escola pública, ela tem um papel absolutamente fundamental nesse país, e é por isso que eu acho que ela deveria ser preservada. Quer dizer, você percebe, via de regra, um ataque à escola pública e uma comparação absolutamente injusta, visto a importância do papel fundamentalmente social que ela desempenha. Então, eu digo para você o seguinte, de que se alguém tem condição de pagar uma mensalidade numa escola privada e optar por uma escola pública, ele está fazendo um enorme bem para a formação do seu filho numa escola pública. Não tenho a menor dúvida em dizer isso, porque nós temos excelentes escolas públicas. Obrigado, secretário. Muito obrigado. Bom, e com o secretário a gente encerra o evento aqui. Só queria deixar um último recado, dizer que foi muito legal participar com vocês aqui. Acho que, de tudo que eu ouvi aqui, e eu não sou especialista na área, ficou para mim claramente a mensagem de que o dinheiro é fundamental, é importante, ninguém tem ingenuidade de achar que dá para resolver qualquer problema sem um orçamento adequado, mas que, acima de tudo, estão pessoas como o Bras, como os exemplos citados pelo secretário de Estado da Educação, que conseguem superar problemas e resolvê-los de maneira criativa e bastante eficaz. Eu espero que, assim como serviu para mim, esses papos todos aqui tenham servido para vocês e que vocês saiam daqui também recuperando algo que disse o Bras com mais esperança. muito obrigado, de verdade. Obrigado. Obrigada ao jornalista Rafael Colombo, aos nossos entrevistados, senhores Bras Rodrigues Nogueira, Evandro Luiz Alpoim Freire e Herman Forwald, pela brilhante participação. Obrigada. Chegamos ao final do nosso segundo congresso sobre gestão de pessoas no setor público paulista, que este ano teve como eixo principal Mérito, Desempenho e Resultados. Queremos agradecer a todos que nos acompanharam via web e também a todos vocês que estiveram aqui conosco em nossos auditórios. Estendemos os agradecimentos a todos que colaboraram direta ou indiretamente para a realização deste evento. Obrigada também aos nossos palestrantes, aos nossos mediadores, que dispuseram do seu tempo para contribuir com a nossa programação. Este congresso é uma realização da Unidade Central de Recursos Humanos da Secretaria de Gestão Pública do Governo do Estado de São Paulo, com a organização da FIA, Fundação Instituto de Administração. Desejamos a todos um ótimo retorno às suas casas, lembrando que contamos com o serviço gratuito de transporte até a estação Tietê do metrô. Para finalizar, esperamos que o nosso congresso este ano tenha ajudado a inspirar, a motivar ainda mais aquela que é a maior força do nosso Estado. vocês. Nos vemos no Congresso de 2014. Obrigado. Obrigado. Obrigado.